Música Cerro meu mato, não teve cada dia Que alegria o passarido a cantar Como é lindo uma família parceira E como é triste a quem não tenta ximarrear Quando a chuva valeu tanto lentamente Só fiz com amigo, é parceiro no galvão A brasa é quente longe, o que foi estreio Segue queimando, transformando-se em galvão O chimarrão e a saudade são parceiros São companheiros nas horas de solidão Uma saudade corcoveia no meu peito Enquanto lágrimas ser junto ao chimarrão O chimarrão e a saudade são parceiros São companheiros nas horas de solidão Uma saudade corcoveia no meu peito Enquanto lágrimas ser junto ao chimarrão Esta saudade cresce montada no meu peito Não tem mais jeito, preciso me acostumar Mas se um dia alguém bater na minha porta Então terei alguém pra chimarrar Quando a chuva valeu tanto lentamente Não tem mais jeito, preciso me acostumar Não tem mais jeito, preciso me acostumar Não tem mais jeito, preciso me acostumar Não tem mais jeito, preciso me acostumar